O Mohamed Santo Antero, vamos ler um textozinho dedicado, consagrado a Antero de Cantauro, escrito já há muitos anos pelo famoso polemista e nacionalista Alfredo Pimenta. A obra intitula-se Sombras de Príncipes e inclui Garrette, Alexandre Arcoano, Camilo, Antero de Cantauro, João de Deus, António Nobre e Cesário Verde. Editado pela Portugália, no ano de 1920, foi dedicado à Senhora Condensa da Nova Goa e tem uma profundidade e intensidade valiosa. Pelo que resolvemos ler hoje, Antero de Cantauro. Antero, Santo Antero, como nos chamou e para todo o sempre, o espírito subtil de essa de Queiroz é a mais extraordinária, a mais bela, a mais gentil figura literária da vida portuguesa. A sua pessoa física é sempre impressionante, quer na mocidade, quando o fogo ardente e as chamas doiradas das ilusões o sugestionam, quer no outono da vida, quando as fodas caem secas e frias, e as manhãs são despidas e silenciosas, e as tardes são tristes e sangrentas. Cabelo loiro, a barba loira, envolve-lhe a fronte numa auréola fulga de herói ou de Deus. Os olhos verdes, límpidos, belos, dão à sua face clarões enigmáticos e caprichosos. Sua voz serena, como fio de água caindo entre soluços mortos e saudades duridas, era o eco da sua alma, que nem as cólores perturbavam, nem as grandes dores alteravam. Poeta, não houve maior na terra portuguesa, não houve maior em terra alguma do mundo. Prozador, é dos melhores. Espírito filosófico, é dos mais arbutos e transcendentes. Homem, é dos mais perfeitos, pela justiça, pela bondade, pela humildade. A sua vida, é uma página de Flos Santorum. Tão bom ele foi, que creio bem que nunca Deus lhe levou a mal as blasfémias da mocidade inquieta, as dúvidas do pensamento angustiado. A sua obra do poeta é pequena, mas imortal. Os sonetos são o mais belo documento poético que a raça portuguesa pode apresentar. Antero é maior do que Camões. Os lusíadas são a epopeia de um povo, mas os sonetos são o drama de um pensamento. Os lusíadas serão lidos e amados enquanto houver portugueses, porque só interessam verdadeiramente aos portugueses. Mas os sonetos serão lidos e amados enquanto houver seres que pensem e corações que sintam, porque interessam ao pensamento e ao sentimento humano. Nos lusíadas passam os feitos heroicos, as lendas maravilhosas de uma raça espelta que sonhou e morreu pelo seu sonho. Mas nos sonetos há as agonias e as auroras, as incertezas e as esperanças, as canduras e as quimeras, as heroicidades e as resignações do pensamento humano que é eterno. Poeta do amor, nenhum o foi maior também. Cada soneto de amor é um poema em intensidade e em grandeza e em paixão. Ler a obra poética de Anter é seguir claramente a trajetória do seu espírito, é constatar quase hora a hora os aspectos do seu pensar. As primaveras românticas são o florescer juvenil do seu coração enternecido, são o depoimento ingênuo das suas primeiras impressões e a afirmação dos seus primeiros passos. Com as infantilidades da mocidade descuidosa, aparecem já as primeiras preocupações do seu espírito curioso e alarmado que a asa da angústia começa a tocar. As odds modernas, manifestação poética medíocre, produto artificial e esporádico da psicologia anteriana, denotam a influência de uma época e a sugestão de uma atmosfera e que não podia ser alheio quem buscava, incerto e hesitante, em todas as direções, o porto de abrigo, a calma, a estrada segura que o levasse a um fim seguro. O absurdo das realidades depressa convenceu antero do absurdo das fantasias e que não fora nascido para esse tumultuar apaixonado das multidões grosseiras para os contactos rudos dos embates populares. Aristocrata, pelo sangue, o que é bom, pelo feitio, o que é melhor, e pela sensibilidade do pensamento, o que é ótimo, porque é admirável. Antero tinha que isolar-se, porque para ser e viver isolado nasceu. Artista raro como era, e sendo certo como é, os artistas são isolados, e só no isolamento se dão bem. Eis-nos a meio desta evocação e evocação de antero, feita com um grande amor, grande entusiasmo. Talvez, aqui é que há um certo exagero, uma certa mitificação do santo antero. Ora, para o drama, para o negativo, ora para os aspectos positivos e grandiosos. A afirmação poeta do amor, nenhum foi maior também, cada soneto de amor é um poema em intensidade e em grandeza e em paixão. É uma afirmação algo exagerada, pois antero, não conseguiu manter essa chama do amor face ao não ser, face ao não, Então, afirmação e busca da amada e do ser divino e do seu próprio espírito, acabou por deixar, diminuir a sua capacidade de amor. Poeta de amor, poeta de amor na sua juventude. Aí sim, as Primaveras Românticas, ou antes a Beatrix, contém poemas de grande amor, mas não são muitos. O Roberto Alfredo Pimenta fala na asa da angústia, que começa já a tocá-lo na altura. Nós podemos considerar que há, de facto, uma asa do mistério, há uma asa da morte, uma asa da tragédia, do isolamento, que já bate, já o toca nele. Dizer também que antero maior de Camões também é um bocado forte. Embora seja uma boa observação esta distinção entre os Lusíadas enquanto obra de um povo e os sonetos enquanto obra do pensamento e sentimento humano. Mas não devemos esquecer que o melhor da obra de Camões está na sua obra poética e nos seus sonetos. E aí, Camões, que viveu provavelmente mais intensamente o amor cantero, conseguiu também, conseguiu também, sentiu e arder mais nesse amor, de que antero. Quanto à sua bondade, humildade, justiça, espírito filosófico, cruzador, certamente, que é das grandes entidades a encarnarem em Portugal e na língua portuguesa e a afirmarem belamente. A crítica das odes modernas também nos parece um pouco exagerada. É uma fase de antero revolucionária, antero cantando a revolução e isso não é facilmente aceito por muita gente. Mas há grandes idealismos, grandes vislumbres de heróicidade, de liberdade, de coragem, de fraternidade, de abnegação, que valorizam algumas dessas odes. Tanto mais que nos nossos dias nós estamos a assistir a uma opressão cada vez maior da liberdade humana, pelo que este tipo de poemas de luta de jovens do século XIX se torna quase que atual face ao peso de novo que se quer instalar com as suas narrativas oficiais, com as suas normatividades que são anti-humanas e anti-espirituais, e anti-individualizações. Voltemos então ao texto belo e poderoso de Alfredo Pimenta, Sombras de Príncipes. E vamos entrar na obra-prima de Ander, os sonetos. Nos sonetos, Antero atinge as alturas que só as águias conhecem. Não há céus ilimitados para as suas asas. Não há espaço ignorado para o seu bolo. Isto são afirmações belíssimas. Ele sobe e percorre todos os espaços e conhece todos os céus. A sua lira tem todas as cordas. Tem a corda de ferro das amarcudas incompreensíveis, a corda de prata das canduras inocentes e a corda do oiro das quimeras encantadas. A sua estufa tem todas as flores. Desde o íris negro, símbolo das lágrimas, à sucena, símbolo da pureza, desde o mal-mequer, símbolo da simplicidade, à violeta, símbolo da humildade, desde o crisântomo, símbolo do orgulho, ao lírio roxo, símbolo de testem, desde o lotus, símbolo do êxtase, à orquídea, símbolo do requinte. São interessantes este dicionário das flores que Alfredo Pimenta traçou. Não sabemos em quem se baseou ele. E aqui, com os maninhos aos modos que me acompanham, quero relativizar este tipo de afirmações, pois considerar que o írio roxo tem que ser um símbolo do destem é um pouco exagerado, tal como aí diz negro, símbolo das lágrimas, ou arquídea, símbolo do requinte. Mas, certamente, que a subjetividade de cada alma é, no seu fórum interno e na sua leitura do mundo, subjetiva, fundamental, e respeitemos e avancemos sem deixar também de notar que não há céus ilimitados para as suas asas, não há espaço ignorante para o seu voo, o sol percorre todos os espaços, conhece todos os céus. Isto é, evidente, uma mitificação, uma mistificação quase, muito grande, porque Antero pouco conheceu dos céus. Conheceu um certo céu do amor, um certo céu do idealismo, um certo céu do visível e do infinito que nele se passa, um certo céu da crença no mundo espiritual, mas conhecia todos os céus, a pluridimensionalidade dos vários planos do universo astrais, causais, espirituais, pois pouquíssima gente em todo o mundo as conheceu. Nem Dante, ainda que tenha construído um poema com alta construção, não de acordo com as cosmovisões antigas e as que o próprio cristianismo lhe fornecia, mas que podem corresponder, no máximo, a uma certa visão dos mundos e uma certa visão do amor e da divindade como centro do mundo, mas conheceu todos os céus, nem a Deve, nem a pessoa, nem nenhum ser humano. Na sua boceta encansada há todos os perfumes de todas as resinas e de todas as flores, há o perfume que adormece, o perfume que desperta, há o perfume que encanta, há o perfume que desveira, há o perfume que perverte, há o perfume que dissolve, há o perfume que subtiliza e o perfume que santifica. E na orquestração dos seus versos há todas as músicas, entrelaçam-se sabiamente combinadas, a gravidade do órgão da catedral, a doçura do violoncelo da câmara. Há nos seus versos todas as lágrimas, desde as lágrimas do filho esquecido, às lágrimas do amado e inquieto, desde as lágrimas do pensamento sofrendo, às lágrimas do coração esperando, desde as lágrimas do reprobo condenado, às lágrimas do místico resagnado. E, para que nada falta a estes netos maravilhosos, obra-prima da sensibilidade humana, há neles o perfil sagrado, imaculada Virgem Maria, e paira sobre eles a sombra majestosa e indeferível de Deus. santo, 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 oremos, oremos para que a divindade se revele mais na sua verdadeira dimensão, seja transcendente, seja imanente, e sem estar limitada pelas concepções religiosas por vezes tão primitivas que fulcundaram o Ocidente. Como na Bíblia, diz-nos Alfredo Pimenta, nos fenêtres de Antero, há palavras para tudo. E nas ocasiões do meu maior sofrimento, e elas são tantas, quando as desilusões vêm sepultar o meu coração sob as suas nuvens negras e espessas. E as dúvidas me prendem ao círculo de ferro, e os pesadelos conscientes me torturam e afligem, sempre nos chunetes de Antero, enquanto palavras amigas, carinhos doces, derivações suaves, como quem, em deserto árido e mortal, sob um sol fulminante e implacável, encontrou a sombra querida de uma palmeira piedosa e o fio d'água consolador e meigo. Esta sensibilidade de Alfredo Pimenta é de se louvar, conseguir sentir isto com facilidade nos chunetos, o que não é comum. A maior parte das pessoas sentem-se até um bocadinho sofridas, com tanta tristeza, tanto pessimismo, tanta visão da morte, como abundem tantos sonetos do Antero. Mas, certamente, que também há momentos de maior luz, de maior esperança, de maior amor. Ocorre estas palavras amigas e carinhos doces. Continuemos. Antero não foi um filósofo. O filósofo cria sistemas, e Antero não criou um sistema. Antero foi um iminente e raro espírito filosófico, capaz, talvez, noutras circunstâncias sociais e noutro ambiente intelectual, de criar um sistema de filosofia, mas que não pôde ir além de criticar superiormente e genialmente os sistemas que o conheceu e que as tendências do seu espírito lhe fizeram encarar e estudar. Certo. As suas cartas são das mais belas páginas da epistolografia portuguesa. E um espírito culto e que procura fazer da cultura intelectual preocupação habitual não pode ignorar, porque há nelas saber e crítica, ironia e sentença, juiz e arte. E muito mais do que isso acrescento eu. De facto, as cartas, quanto a mim, algumas são verdadeiramente tesouros da alta sabedoria. Aí está a filosofia, a amizade, a sabedoria expressa de coração a coração e ele termina muitas cartas cheio do coração, transmitindo a sua sabedoria, o seu humor, a sua ironia. E também, certo, o criticar mais do que criar um sistema. Avancemos. Antero foi de todos os vencidos da vida, que não foi bem um vencido da vida, era do grupo de cinco, o único verdadeiramente vencido. Os outros só paradoxalmente e elegantemente o foram. Ele passou à margem da vida, incompreendido e esquecido dela e não a compreendendo. A alma eleita, a alma rara, a alma heroica, a maneira de Carlyle, da alma de super-homem, à maneira de Nietzsche, Antero foi a joia excepcional que não teve ouro digno em que se encorrastasse e, portanto, perdido, errante, à margem da vida passada. Interessante, justifica um bocadinho a sua morte e isolamento quando até as suas crianças adotivas lhe foram retiradas. falou a linguagem simbólica dos deuses e a linguagem perfeita dos artistas no meio numa época em que quase só foram entendidos os dizeres vulgares dos homens e as algaravias banais dos filisteus. Por isso, não lhe compreenderam os simbos e as perfeições. Nos seus olhos verdes ficou um dia a imagem da mulher amada mas os seus versos mas nos seus ouvidos hipersensíveis ficou um dia o canto da voz da sereia longínqua e toda a vida à margem da vida vendo passar a vida ele sentiu nos olhos verdes o carinho da imagem amada e nos ouvidos o canto da sereia distante. Bela ideia bela criatividade não sabemos se assim terá sido se houve alguma imagem amada que o acarinhou e que ele levou dentro de si ao longo da vida. Cedo tomou a resignação mas foi grande o tédio de se verem compreendido e achando inútil permanecer numa vida que o não entendia que ele não podia entender sentindo que no grande mar a sua nau se perdia sem rumo e sem vela e que o seu coração que a sombra de um pecado não maculara e o veneno de uma maldade não perturbara só na mão de Deus encontraria descanso e amor sem tudo tudo isso e depois de ter sentido tanto antero para afirmar talvez que o seu género não era como o vulgo podia supor um gesto de desesperado sentou-se do mudo da cerca do convento da esperança em São Miguel no lugar onde está o emblema da esperança e deu um tiro no céu da boca caindo fulminado e sorrindo socorro tomou inerte mas as almas brancas dos justos e dos santos viram nesse somento atravessar os ares tranquilos uma pomba branca imaculada e perfeita em direção ao céu e nem outra direção podia tomar quem um dia depuseram no altar da virgem a oração mais formosa da língua mana e quem um dia erguera a Deus o hino mais solene que a inteligência humana pode conceber para um artista como eu que faz da arte o seu supremo encantamento e nela se refugia sempre que o tédio de uma existência banal como ameaça manual para um artista como eu a memória de antero é sagrada sagrada sacer sacer homo andero homo andero andero é um dos deuses do meu tempo trago constantemente com fidelidade e amor acesa a lâmpada do seu altar nela arei-te o melhor e mais puro óleo da minha adoração e a sua memória consagre o melhor da minha ternura muito belo este momento aqui que faz-nos lembrar Marcilio Ficino com o seu culto de Platão e de Sócrates na Academia Florentina ou o culto dos humanistas que fizeram e dos estudiosos do humanismo e erasmianos que fizeram a Erasmo também Santa Erasmo ora para o Nobis pois trago constantemente e com fidelidade e amor acesa a lâmpada do seu altar saibamos nós manter dentro de nós a lâmpada do nosso amor para com certos seres amigos que já partiram ou grandes seres que também partiram e que não conhecemos e que apenas conhecemos pelo que lemos e escrevemos e pensamos e oramos por eles e assim comungamos no corpo místico da humanidade um dia nos encontraremos nos tais céus Cantero investigou um pouco mas que não o conheceu tanto tal como Leonardo Coimbra ainda mais investigou e mais soube mas todos nós ainda vemos pouco clarividentemente leio os seus sonetos rezando-os aqui faz-nos lembrar Sade Miranda como meu querido amigo Pina Martins costumava recitar de cor o verso de Sade Miranda em que ele dizia que de joelhos lia Platão leio os seus sonetos rezando-os diz Alfredo Pimenta e quando os leio esqueço as maldades as intrigas as mesquinheces e os pequenos episódios deste mundo que não foi feito para compreender e amar nem os artistas nem os heróis nem os santos Diga-se aqui de passagem que este mundo é no fundo esta sociedade a certos níveis desta sociedade a certas pessoas a certas tendências que se tentam impor e criarem uma sociedade mais materialista e menos artista menos heroica menos santificada mas o bem o belo o verdadeiro o justo que continuarão a ser sempre forças de inspiração que hão de atrair sempre grandes almas como atraíram o grande Antero de Quental aqui noutra imagem também muito bela que mais aqui podemos reconhecer que Antero de facto teve a feita de pimenta um bom humm